Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Ana, Ana, Ana. Ei, Di! Ó, você me falou que vocês ainda não estão oficialmente namorando. Yes! Então, minha filha, eu ainda tenho o direito de fazer PPP com você. Ai, meu Deus! Esse é o PPP polêmico. PPP… Menina, você acredita que eu falo o teu nome no vídeo dos meninos tudo, os meninos tudo ficam doidos com você, Ana. Sério? Sério. Ai, Matheus. Amiga, você sabe que tem o quarto P, né, do Já Peguei. Ah, não sabe. Tem? Tem! Pego, penso, passo e já peguei. Ah, tá. Sim, sim, sei. Léo Picó. Léo Picó? Eu passo. Já pegou, não? Não. Não, não. Tá. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Eu acho que passo também, viu? Artur Aguiar. É o… o Artur Aguiar é o ator, né? Ator, aí, da Mayra Cardi. O Arthur… eu penso. Por quê? Por que que você pensa no Arthur? Ah, não sei, eu acho que charmoso, assim, eu achei bonito. Tiaguinho. Passo. Prior. Passo. Gui Araújo. O Gui… Você já pegou, Ana, ele já falou. Não, Deus me livre. O Gui, eu conheci ele através da KT, né. Quando eles se namoravam e tal. Você é amiga da KT? Eu sou. Amiga, você viu que eu roubei ela pro Rezende, o Rezende pra ela, né? Eu vi! Eu vi um vídeo que você gravou com ela, e ela respondeu e tal, né. Minha filha, no outro dia eles começaram a se seguir, muito estranho, né. Mas você tá formando casais? Você quer formar casais, Matheus? Uai, minha filha, eu adoro formar casal. Ai, eu amo, viu? Mas não, eu não pego, eu passo. João Rezende. Eu pego, né. Amo, amo, amo. Eu tô super daquelas. Rezende. Eu passo, Deus me livre, mas. Meu Deus, eu passo. Jerry Smith. Jerry Smith, passo também. O Ana, você tá passando todo mundo. Não, peraí, calma. Mas eu tô sendo sincera. MC Don Juan. MC Don Juan? MC Don Juan, eu acho que eu penso. Não. MC Don Juan, é legal? Ele é bonito. Vilhena. O Vilhena... O Vilhena, eu passo. Tá, mas você já pegou o Ana. Já, já peguei, mas hoje... Ele é meu amigo, né. Ele tá até namorando agora. Ele tá namorando, né. Tá. Daniel quer o Kaun. Kaun. O Kaun, eu acho que eu penso. Pego. Ó, pegou um. O Daniel Kaun não é aquele que tá ficando com a Rafa Kalimann? Eles parecem tão dando uns beijinhos, né? É. MC JP. Eu confundo. JP é aquele que fez a minissérie, lembra? Na Netflix. Gente, eu juro, tô passada das ideias. Será que eu tô pensando? É um bem novinho, Ana. Ah, eu vou pensar. Tá. O Ana, quantos anos você tem o João? O João tem 19. Você é mais velha que ele. É, você tem 22. É. Você já tinha namorado um menino mais novo antes? Não, primeira vez. Que o quê? Parece que gostei. Hã, hã? Parece que gostei. Minha filhinha e eu, que agora que tô ficando velha e só tô ficando com mais novo também. Uai, se eu ficar com gente da minha idade, eu vou no asilo. Reparei, pelo adeus. Naka Gima. Ai, o Naka. Naka é amigo. Eu passo. Lucas Rangel. Lucas? Eu passo também. Felipe Tito. Já pegou. O Ana, você já pegou o Felipe Tito. Não, mas é... Eu pego. Grazi Caio. Que casal, hein? Que casal, viu? Gente. Eu vou falar? Meu Deus. Você pegaria. Nossa, gente, é que eu xipo muitos casal, gente. Amiga, é só um beijinho rapidinho na boate. Chega os dois pra você, a Grazi, fala assim. Se você estiver solteira, Ana, dá um beijinho na gente. Tu vira que você ia falar não, Ana? Não, mas é que assim, né, eu acho... Eu vou falar fácil, porque senão fica estranho. Mas é porque eu xipo tanto casal, que eu acho que um é mais bonito que o outro, gente. O casal parece que um foi feito por outro. Você já beijou menina, Ana? Não. Fala a verdade. Juro pra você. Tá. Não posso não, eu gosto de outra coisa mesmo. Ai, eu também, menina. Eu também. Te entendo, na moral, o João, calça 45. Ai, Matheus, você... Menina, esse número não sai da minha cabeça. A hora que ele falou que ele calça 45, eu falei, benza a Deus. Benza a Deus, né? Benza a Deus. MC Pablito, sabe o filho da Valesca Popozuda? Sim, conheço. Ele é um gato. Ele é bem bonito mesmo. Eu vi ele uma vez lá em São Paulo. É... Eu pego. Você pega o Pablito? Pego. Chocada. Gregory Cassie. Gregory, eu passo. Tomás Costa. Pega o João. Pega. Victor Lounge. Eu acho que eu... Eu penso. Ô, amiga, eu não vou nem cogitar ligar com esses meninos aqui que você falou que pega, porque eu não quero rolo com o João, não. Então você pode ficar bem tranquila. Porque se não tivesse o João na jogada, já estaria fazendo você passar por uns aperto aí, viu? Nossa, graças a Deus, então eu fiquei com sorte, eu acho. Viu, João? Você me deve uma. Mob Lounge. Maravilhoso. O Mob Lounge. Eu acho que eu não conheço. Ele é da Lounge, um gatinho. Pensa, porque ele é bem gato. Ele é gato? Ele é. Ah, mas em que é? Então eu vou passar. Tá. Nobru. Nobru. Nobru, jogador de Free Fire. Eu penso. Vitão. Eu passo. Eu deixo pras amigas. Que amiga? Qual amiga? Fala logo. Faz amiga aí, só. Faz amiga aí. A Carolzinha solteira ou tem namorado? A Carolzinha tá solteira na pista, meu pai. Ah, então quero fazer pê-pê-pê com a Carolzinha. Nossa, você tem que fazer, Matheus. Você vai esperar bem, viu? Quero fazer… Nossa, fazer ela passar por uns apertos, Ana. Faz umas ligação. Vou. Depois você me manda por WhatsApp uns nomes que você sabe que ela vai pegar? Bom, eu te conto. John Vlogs. O John, eu… Eu penso. Você pensa? Eu não peço assim, já fiquei com um amigo dele, né? É, ele te passou quando a gente falou teu nome. Então, eu não fico que é amigo, né? Mas eu penso que ele é gatinho, ele é bonito, então… John Vlogs. Whindersson. Passo. João Caetano. Passo também. Diogo Melim. Diogo Melim? Pé. Luiz Maris. Luiz Maris… Penso. Você pensa no Luiz? Eu… eu penso. Ele não é muito… Ele não é muito novo pra você, não? Não, mas ele tem um negócio diferente. Não, eu achei ele lindo. É, eu penso. Kaique Favarão. Ih, isso aí é fácil, viu? Por quê? Tem um… tem um… tem um apó… Como é que é? Que que é essa bolinha aqui? Tem um apóstrofo lá do nome dele, por quê? Não sei também, não entendi, pai. Pode falar, Ana, explica logo. Hã? Explica logo. Não, não vai explicar. É passado já, já foi, já era. Ah, é ser dois namorados? Não chega a ser, eu acho, mas eu passo. Vile… Ah, Vileana, eu já falei. Ó, dessa lista aqui, você pegou quantos, então, Ana? Já perdi as contas. Você pegou o Diogo Melim. Diogo Melim. Você pegou o Tomás Costa. Peguei, Tomás. O Vitor Lounge, você pegou ou pensou? Eu pensei, né? Pensou também. É. Você pegou, então, o Daniel Caon, você pegou? Peguei. O Felipe Tito, você pegou? O Felipe Tito, você pegou? O Felipe Tito, você pegou? Cinco, seis. Quatro? Não, cinco, não foi? Quatro, amiga. Tô perdida. O João, cinco. O Arthur Aguiar, você pegou ou pensou? Peguei. O Arthur Aguiar, você pegou? Peguei. Não, você pensou, não pensou? Não, acho que eu falei que eu peguei. É. Arthur Aguiar. É o... O Arthur Aguiar é o ator, né? Ator, ex da Mayra Cardi. O Arthur, eu penso… Por quê? Por que você pensa no Arthur? Ah, não sei. Eu acho que charmoso, assim. Achei bonito. Amiga, vai dar B, ó. Porque o João só pegou cinco. Vamos tirar um? Vamos tirar dois, pra você sair melhor que ele. Pra você jogar na cara dele. Vamos tirar… Vai. Eu vou… Vamos tirar a Kelly. Vamos tirar… Tira o Arthur, então. Tá, tirei o Arthur. Eu acho que o Arthur você pensou, viu? Eu não lembro o que que eu falei. Tá, então você tirou o Arthur, deu cinco. Você vai deixar cinco? Ele pegou quatro, você falou? Ele pegou cinco. Ah, deixa… Vai ficar muito combinado esse negócio, tô achando. Não, não vai estar combinado. O povo tá vendo que a gente tá tirando. Eu acho que… Mas eu acho que deixa o cem mesmo. Cinco, né? É bom que daí também ele vê quem mandou fazer trollagem com você. Ele que peça em namoro real. Fica empatado, entendeu? Pra não ter erro. Verdade. Eu acho digno isso. Se ele falasse assim pra você, Ana… Ana, vamos supor, ele pega uma menina e deixa você pegar o Felipe Tito. Você ia querer? Não, eu não quero que ele pegue ninguém, não, vai. Então, mas ele fala o que você prefere? Pegar o Felipe Tito e eu pego uma menina? Ou ninguém pega ninguém? Ninguém pega ninguém. Ah, que gracinha. Funciona assim. Aí se não tiver nada, ok. Mas a gente tá tendo um negócio. Então, pega ninguém, pega ninguém, não. Que gracinha. Não é verdade? Tá gostando dele? Ah, eu tô. De 1 a 10. 10. Não é, Matheus, a gente tá super bem. A gente tá super bem mesmo. A gente tem uma vibe muito parecida. A gente se entende, sabe? Então, tá sendo bem legal. Tô chocado. Gente, por que você não fala com ele? Então você tem que namorar. Tô arrependi… Eu já arrependi de ter feito com ele o PPP. Eu arrependi de ter feito contigo também. Não, mas pra quê? Mas é isso, a gente tá deixando as coisas acontecerem. Vamos ver o que dá. Se rolar de novo, rolou. Mas assim tá, tá bom. Tá legal, tá gostoso. E cês beijam todo dia? Ah, rola umas bitoca, né? Mais escondidinha assim? Não. Fala a verdade, Ana. Ah, meu Deus, agora no Eu Nunca… Galera, vou perguntar tudo isso no Eu Nunca, 8 horas no canal Eu Nunca, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!